Vocês estão curtindo o Rádio Buscão da Pedra Liberdade pro Ferrari, já chegou ao Radical Conexão com o Xodo, conexão com o Coelho E sim picar é só metal Já chegou o Arsenal, só meia outra de luneta Já chegou o Arsenal, só meia outra de luneta Não ficar na frente dessa tropa da pedreira Já chegou o Arsenal, só meia outra de luneta Não ficar na frente dessa tropa da pedreira Basta, 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 basta É que eu tô na cobertura, cheio de ódio no plantão Taca, cuca, cu puliche, taca, vaca, vaca, vaca Bale com alemão Caca, cuca, cu poliche, taca, bale com alemão Caca, cu? É que eu sou TCP, não vou negar facção O do Guia, o de campo, o show de um lobão É que eu sou TCP, não vou negar facção O da Silvela Cruz, o da pedra e o coelho O do Guia, 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 o do Guia O do Guia, 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 o do Guia Liberdade pro Ferrari, já chegou ao radical Conexão com o Xodo, conexão com o Coelho E se picar é só metal Já chegou ao arsenal, só na outra de luneta Já chegou ao arsenal, só na outra de luneta Não fica, não fica na frente dessa tropa da pedreira Não fica, não fica na frente dessa tropa da pedreira Já chegou ao arsenal, só na outra de luneta Não fica na frente dessa tropa da pedreira É que eu tô na cobertura cheio de ódio no plantão É que eu sou TCP, nunca vou negar facção O Ferrari, o X-Britz, o Caquin, o jogo vai explodir o chapadão Tô soltão, 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 preparado Prepa, prepa, preparado Geral se posicionar É que eu sou TCP, não vou negar facção O do Guia, o de campo, o Chão e o Lobão É que eu sou TCP, jamais nega facção O da Silvela Cruz, o da pedra e o coelho O camarão vai explodir o chapadão É que eu sou TCP, não vou negar facção O coquinho, o luazin, o cuello e o leão Vai explodir o chapadão Essa é a União do Estudiar, em Veltalho.com, pergunte em Brasileiro.